Oi! Tudo bem? Tô tão rouca! Tô rouca! Gente, vocês já viram falar de mancusar? Como eu sou cearense nordestina, eu amo mancusar. E só sei lá, Fih, senta assim, entendeu? Cheia de joias com a camisola, sei lá, não parece de onça. Mas olha só, mancusar, uma comida típica do Rio Nordeste. Mostrei, forma gravíssima. O melhor prato de você comer é esse aqui. Pra mim é o melhor, entendeu? Baratinho, sabe? Do sorvete, mas esse aqui eu achei no lixo mesmo. Aqui. Olha o mancusar, delícia. Olha que delícia. Meu Deus! Os ingredientes do mancusar, milho de canjica, feijão e carne de porco ou costela. Tempero a gosto. Você não sabe fazer mancusar? Ah, então você é um besta. É um besta total de saber fazer mancusar. Deus me livre de saber fazer mancusar como? Mancusar desde criança. E eu quero encher esse poste, mas comer é tudo. Ai, delícia que é. Uuuu! Eu tenho esse pedacinho aqui de girimum que tem uma semana. Na geladeira. Mas queijo, eu tô melhor do que esse mancusar com girimum. Esse milhinho aqui tá meio cru, mas também dá pra gente pegar ela, não pega ela. Não é, Safira? Olha a Safira aqui. Fica doida pra comer também, mancusar. A Safira, sabe, gosta de aparecer mais do que eu, não é, Safira? Não é, Safira, porque a Safira quer ser mostrada. Ela quer ser mostrada, ela quer aparecer. Então, gente, o mancusar é o seguinte. Você vai pegar o milho. Eu vou limpar uma coisa. Você vai pegar o milho, vai colocar com feijão, vai colocar com a carne de porco, ou de porca, sei lá o quê. E você vai pegar a costela também e joga tudo junto. Tá? Eu gosto muito de pimenta. Já pus um monte de pimenta. Pra quem tem hemorroidas, é melhor não pôr, tá? Quem tem hemorroidas não pode comer pimenta. Porque vai ficar com o dentinho lá, né? Toda hora coçando, misericórdia. E tem uns que enfiam o dedo lá e depois nem lavam. É um horror, sabe, gente? Eu conheço um monte de gente assim, que põe o dedo naquele lugar e dá cheira. Vocês acreditam nisso? Deve ser pra olhar se tá cheiroso. Só o pó. Tem pessoas que tem essa mania, sabe? Eu conheci Filipêncio. Ele era desse jeito, menino lá do Nordeste, onde eu morava, na cidade de Itauá, Ceará. Sabe, é o Itauá, Ceará, é o Filipêncio. Ele tava enfiando o dedo e cheirando, enfiando o dedo e cheirando. Ele falava, prepara com isso, tem coisa feia. Eu gosto de cheirar. É o meu mesmo? Então, se era o dele mesmo, pra quê que eu venho, né? Você sabe por que os cachorros cheiram um do outro também? Vocês sabem por quê? O que que é? Olha só, uma cruzada pro Nordeste, povo do Ceará, povo do Fortex, a Paraíba. Olha, eu gosto assim com ovo de codorna, pra deixar eu mais assim, Fortex, entendeu? Ó, aqui, ó. Hum, a queixa. Hum, hum. Ó, o cabelo meu. Cabelo meu. Olha, o saco. Achei que o imperador tava mijando na parede. Aí ia ser sacanagem agora, né? Eu gravando, o imperador mijando na parede. Ô, imperador, se comporta, né, cara? Eu tô caçando aí. Gente, o mancozá é saudável. Dizem que ele é afrodisíaco, entendeu? Quem com o mancozá se apaixona por cearense. Sabe por quê? Os cearense são quentes. São pessoas assim, cearense, baiano, pernambucano. Povo tudo da região do Nordeste. É um povo caliente, caliente. Que tem fogo. Eu falaria pra toda mulher que casa com cara caliente. Mas tem uns calientes que gostam de dar uma batida na mulher, né? Aí não, meu irmão. Aí não, porque mulher cearense também gosta de... Sabe qual é que é? São valente pra... Eu falo isso por mim e pela minha mãe. Mas olha só o mancozá. Mancozá é pra gente xicre como eu, tá? Socialife. Porque socialife com o mancozá como com o miojo, tá? Porque é uma coisa assim, olha, extraordinária. Por isso que eu tô com esse pote de mancozá nessa noite oferecendo pra vocês. Vocês querem? Com a carninha de porco. Misericórdia. Olha só. Mancozá do Ceará. Povo do Ceará. Mais um bebê. Tô repetindo tanto. Eu queria mostrar pra vocês como é que eu tô essa noite. Com esse colar lindo, maravilhoso, que eu ganhei. Lá em Búzio ainda. Queria mostrar pra vocês o que é mancozá. Vocês querem aprender? Se vocês quiserem aprender, vocês deixem o like, tá? Deixem o like aí. É o like mesmo? Deixem o like. E acesse o meu canal. Não. Assine o meu canal. E deixe o like. Que aí eu ensinarei você a fazer mancozá. Qual a comida que você gostaria que eu ensinasse você pra fazer do Nordeste? Esse barulhinho é tão bom, né? Pra quem come. Tem gente que tem nojo de comer. Perto de gente que faz esse barulhinho. Acho besteira. Tudo vai pro bucho e depois vira a mesma coisa. Termina lá no vaso sanitário. Você senta no trono e sente. Mas pra quem tem hemorroidas, não coma. Pimenta, meu filho, vai fazer o negócio aí fogo. Não é? Tem gente que já gosta de... Já anda com fogo nele o tempo inteiro. Tem fogo aonde tem hemorroidas. Vai tá tão bom. Deixa eu mostrar. Dá o seu like. Aqui, gente, é autêntico. Aqui. Mancozá. Mancozá. Essa filha tá gritando lá fora não sei pra quê. Essa filha tá tão escandalosa. Meu amigo, Guai. Ejirimu. Com esses milho aqui que não tá cozido. Vai dar tudo pra vocês comer. Entendeu? Povo do Nordeste. Mancozá. Saudade. Daquela buchada com tripa. Né? Com bucho. Com macotó. Povo do Maranhão. Povo delícia. Entendeu? Como eu. Gosto desse trem gostoso. Mancozá para terminar a noite. Vai peidar a noite inteira. Pensa nos peitos que vai sair. Pum. Pum. É trovão a noite inteira. Sabiam disso? Truvão a noite inteira. Meu filho. Essa noite eu peido horrores. Quem diz que crente não peida? Quem diz que crente não ronca? Crem diz que crente não faz outras coisas. Picante a noite. Ainda mais comer ovo de codona. Né, Safira? Né, Safira? Você quer, Safira? Você quer? Aí, galera. Assine o canal da minha mãe para receber os plipi plimpis. A gente quer comprar uma casa. A gente não vai cansar de morar de aluguel. Todo mês é um sacrifício. Minha mãe pagar aluguel, água, luz, internet, gás e comida para a gente. E as pessoas ainda têm a capacidade de falar mal da minha mãe. E eu quero agradecer a todos que ajudaram a eu sobreviver. Tá? A todos que doaram algum. Dez reais, cinco reais, mil reais, mil reais, quinhentos reais. Pessoas de Londres, pessoas do Ceará, pessoas da Paraíba, pessoas de Goiás, pessoas de todo o estado do mundo. Eu estou viva. Primeiramente, graças ao Senhor Jesus. Segundamente, a vocês que fazem parte da minha história. Para, Imperador. Tá feio? Tá? Muito obrigado. Que Deus se abençoe a vida de cada de vocês. E coma o mancusá, para vocês peidarem a noite inteira. Vocês vão ver o que é bom para a tosse. Né, Safira? Coma o mancusá. Coma o mancusá. Gente. Coma o mancusá. Mancusá. Eu vou comer o meu. Isso aqui, eu fui criado com isso aqui, no Ceará. Minha família é muito pobre, muito humilde. Muitas vezes que dava para fazer isso aqui. Tá? Eu passei muita necessidade no Ceará. Uma certa época com meu pai e com minha mãe. Antes deles virem embora para a Goiânia. Porque eu vim embora com oito anos, nove anos de idade. Porque eu cheguei a comer feijão com farinha pura. E eu via quando a minha mãe chorava. Porque não tinha mais nada para dar para a gente comer. A fome é uma coisa triste. Tem gente que faz poucas de comida. Deveria valorizar as mínimas coisas. Às vezes a sua alegria está nas mínimas coisas e você ainda não estou ainda. Está nas coisas simples e você não viu ainda. E você se sente vazio. Porque você não dá valor às mínimas coisas. Um dia que você der valor às mínimas coisas. Aí sim, você vai ver. Você é totalmente diferente. Eu sei valorizar um prato de arroz, um prato de feijão. Porque eu já passei fome. Já passei necessidade. Já passei muita dificuldade na minha vida. E sei o quanto é difícil você ver um filho também com ele. Por isso que eu não deixo meus meninos sem comer. Vou comer mancozai. Estão ansiosos para ver o Gabriel. Aqui, olha. Mancozai é uma delícia. Assina o meu canal para receber as notificações. Mancozai é o meu prato preferido. Essa tigela que é forteca ficando sozinha. Eu sou socialista. Eu sou socialista como um cusado. Boa noite. Acabou. Acabou.